Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão Corujão. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Logo estaremos juntos novamente. Apresentando às 5h55, Programa Ecumênico. 6h, Telecurso Profissionalizante. 6h15, Telecurso 2000. 6h45, Bom Dia São Paulo. 7h15, Bom Dia Brasil. 8h, Angel Mix. 11h45, Os Trapalhões. Meio-dia e quinze, SPTV Primeira Edição. Meio-dia e meia, Globo Esporte. 1h, Horário Político. 1h20, Jornal Hoje. 1h45, Videoshow. 12h30, Vale a Pena Ver de Novo. 4x4. 3h30, Sessão da Tarde com o Filme. Lua de Cristal. 5h15, Malhação. 5h50, Pecado Capital. 6h45, SPTV Segunda Edição. 7h, Meu Bem Querer. 8h, Jornal Nacional. 8h30, Horário Político. 8h50, Torre de Babel. 9h55, Tela Quente com o Filme. Gasparzinho, O Fantasminha Camarada. 11h55, Jornal da Globo. Meia-noite e meia, Intercine. E logo depois, Corujão com o Filme. O Pequeno Polegar. 1h55, Jornal da Globo.